Fala galera, aqui é o Pini e hoje, fim de setembro, eu vim com uma missão muito importante que é acordar o Billy Joe Armstrong. Pra quem não entendeu a referência, hoje eu vou fazer uma música super importante dos anos 2000 que foi uma das que mais bombou e ainda bomba bastante, né? Que é Wake Me Up When September Ends, do Green Day. Ela foi lançada no incrível álbum de 2004, American Idiots. Então roda a vinheta. Apesar do álbum ser uma ópera rock, essa música é a única que não faz parte da história geral do álbum. Na verdade, ela é sobre um acontecimento da vida do Billy Joe Armstrong, que foi quando o pai dele faleceu lá em 1982. Nessa ocasião, saindo do viloro, ele chegou em casa, foi correndo pro quarto dele, se trancou lá. E a mãe, preocupada, obviamente, foi lá bater na porta e a resposta que ele deu foi Wake Me Up When September Ends, ou seja, me acorde quando o setembro acabar. A morte do pai dele foi ali no começo de setembro, então tem essa relação aí pra ele. Lembrando que eu peguei umas informações lá do Genius, mas também tem bastante da minha interpretação da música. Antes de começar, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então bora lá que eu vou dar a letra. No começo, o Billy já começa a colocar a situação. O pai dele morreu ali em setembro, né, que é mais ou menos quando o verão dos Estados Unidos acaba. Então, assim como um verão, que é uma coisa que eles gostam, obviamente todo mundo gosta, passa rapidamente, a vida do pai dele também passou de uma forma rápida. E daí ele coloca que os inocentes não podem durar, né, ali uma questão de vida mesmo. E ele trata o pai dele como inocente porque ele sempre achou o pai dele uma boa pessoa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada e que não merecia sofrer com o que ele sofreu. Aí depois ele fala sobre a velocidade com que as coisas acontecem, né. Então ele coloca ali, sete anos se passaram muito rápido, que aparentemente é uma referência da época que o pai dele morreu até ele começar a banda Green Day. E aí ele faz essa relação de sete anos passarem muito rápido com a vida do pai dele ter passado muito rápido, né. No entendimento do Billy, o pai dele morreu muito cedo, antes da hora dele. Então é essa a interpretação que ele tem. E aí quando ele coloca de novo essa estrofe, ele fala que 20 anos se passaram, né. E se você fizer as contas, o pai dele morreu em 1982, essa música foi lançada em 2004, então 22 anos de diferença. E aí você vê como o tempo passa rápido. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forget what I lost, wake me up when September ends. Aí ele tá falando sobre a dor em alguns níveis diferentes, em algumas situações diferentes, na verdade. A primeira ele tá falando ali, colocando a dor como uma chuva, né. Obviamente, uma chuva geralmente a gente relaciona com alguma coisa triste, e como se isso o encharcasse, né. Então como se aquilo marcasse muito ele, e ele se tornasse essa dor da perda, né. Ele até coloca ali a chuva vindo das estrelas, provavelmente é uma referência ao que ele pensa do pai dele, principalmente na época que o pai dele morreu, que ele tinha ali 10 anos, que fica com aquela história de, ah, ele virou uma estrela no céu, sabe. Essas coisas assim, né. Talvez uma referência à tristeza que a morte do pai dele, que agora é uma estrela, traz. Aí depois ele coloca que a memória dele, né, consegue descansar, a cabeça dele consegue descansar, e com o tempo a gente consegue não esquecer aquilo, mas seguir a nossa vida sem ficar pensando naquilo o tempo inteiro. E é óbvio que isso acontece, mas ao mesmo tempo, quando ele lembra disso, ele nunca vai esquecer, e quando ele lembra, ele sofre um pouco, né. Afinal, é uma perda muito precoce. A última parte mais ou menos diferente, né, na verdade só muda um trechinho ali, que é quando ele fala ali do sino tocando na época da primavera, que a gente sabe, principalmente que lá nos Estados Unidos eles têm o Spring Break ali, então é uma época da escola que eles acabam saindo de férias e tudo mais, mas não é nem só esse o contexto. Na verdade, a minha interpretação disso é que remete a ele um tempo antes do verão que foi quando o pai dele faleceu. Pra mim, quando ele fala isso, é como se ele quisesse voltar antes no tempo, pra uma época que ele não tinha essa dificuldade de lidar com a morte do pai. Então é isso, galera, a letra, ela é basicamente isso, né, ela se repete bastante, então não tem grande quantidade pra analisar, mas o conteúdo dela é incrível. E me conta aí se você já tinha parado pra pensar sobre o que era essa música, a gente tá sempre tocando ela, a gente fica até enchendo o saco do Billy Joe Armstrong, que ele já falou, já reclamou que, pelo amor de Deus, chega em setembro, toda hora vocês iam falar isso, sabe? Tipo, todo ano, todo setembro. E às vezes a galera nem sabe o porquê da música, né? Então é talvez até por isso incomode ele mais, mas óbvio que não é por maldade. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários outras músicas do Green Day, ou de qualquer outra banda que vocês queiram saber, que eu trago aqui pra vocês. Deixem também o seu like, compartilhem com seus amigos que cantam essa música e enchem o saco do Billy Joe Armstrong sem saber, e também já se inscrevam aqui no canal pra acompanhar esse e outros quadros. É isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou!